Galera, liga aí a TV, eu tô no TVZ, já tô aqui com os meninos, ó, Ferrugem, Matheus Que eu amo, tem surpresa, tá muito legal É o teu olhar no meu, esse homem que já percebeu, e todo o meu amor é teu amor Então vem cá, e nós até caís teveu, parece que nos conheceu E o belo dia só te peço, só te peço, fica Fica, me queira, me queira ficar Galera, fim de mais um TVZ, muito gostoso fazer esse TVZ com os meus amigos Matheus, Calon e Juliette Cantar com eles foi maravilhoso, eu espero que você tenha curtido muito E quinta-feira é o meu último dia aqui no TVZ, não deixa de assistir não porque vai ser emocionante Tchau 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 Tchau